Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger! É agora que eu voltei aqui para o passar e ouvir lá que ainda iria alugar uns uberdactyl. Eu vou ter que subir essa montanha aqui, batendo tudo quanto é bicho para poder encontrar ela. Ok, os bichos dessa área aqui, eles são bem fortinhos. Na real, se eu usar magia, eu acabo com eles bem mais rápido, mas nem sempre eu quero ficar gastando um ano assim. Derrotando. Desculpa. Duas, tem um item embaixo não é? Desculpa. 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 Ele só dá dano na gente depois que ele está nessa forma aí, ou antes disso será que ele fala alguma coisa? Agora eu não vou nem ter como saber. Ok né, ele nessa forma meio estranha, parece que ele é bem inofensivo. Opa, cloninho que subiu de levo, coisa linda, super poção, é rapaziada, vamos ver quanto espada de fogo eu atiraria. É o suficiente para matar. Esse golpe também? Uau! Eu não achei que ia atirar tanto não. Ah é, estou tentando começar, estou tentando pensar que equipe eu vou usar dessa vez, porque eu não lembro qual foi a equipe que eu usei na última, sabe? Se eu não me engano, na última vez meu grupo foi Crono, Ayla e Luka. Eu acho que eu vou dar uma diversificada louca e botar Crono, Ayla e Luka. Eu vou começar a reutilizar as personagens. Armadura Mesuque, ok. Lembrando que esse item aqui, Armadura Mesuque, você consegue pegar ele bem antes, né? Então às vezes conseguiria te ajudar bem. Mas na verdade, se eu não me engano, eu já estou com uma coisa equipada melhor que... Ah não, isso aqui dá mais defesa porque minha armadura ainda dá um extra de 5 de defesa mágica, então acho que prefiro ela. Não, 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 não. Não, não. Caramba, botarные, dinossauro... Ok. Então, pelo visto, guardando por Super Nintendo aqui no canal, eu usei o Glenn... O Crono que eu usei o Glenn, então não acharei que eu vou usar dessa noite. Eu vou usar o Rumble. Não está pensando em deixarkmistas. está nada não toca tirando perigoso vocês não vi negativo não podemos ver as coisas de um momento como esse nós lhe devemos um certo é isso aí é bom ver amigos certo está decidido toca do tirano aí vamos nós e aí 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 vai ser um grupo difícil porque o logo nessa altura do campeonato ele é a coisa mais lenta do mundo e aí e aí e aí e aí e aí e aí pegando os o bergato ok é só uma coisa que tem que ver que eu não tem que mexer no equipamento deles e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 ela sabe que ela faz todo esse movimento para dar tipo, menos gol, menos dano do que a Ayla não, claro que um crítico da Ayla com certeza dá mais, se eu não me engano se eu pegar esse lado direito eu vou cair no buraco, é altura valente mas não é gente, o buraco é fundo, acabou o segundo tá, agora então eu vou começar a ir do outro lado, só que na real eu vou derrotar esse tiranossal e aí, tava indo sofrer aqui matou, matou ela tá gritando pra caramba aí eu peguei direitinho isso nem precisa voltar com eles, que se você apertar nesse botão aqui abre esse buraco e eles caem no buraco então é isso, no próximo episódio eu vou estar continuando subindo esse palácio dos répteis, então até o próximo episódio, é nóis! tchau 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 tchau